O significado do Natal Cada ano parece que o nascimento de Cristo é cada vez menos reconhecido durante a época de Natal. O editorial no jornal britânico afirmou Cristo foi desligado do Natal e agora é época, aparentemente, apenas de um momento para sermos bons e solidários, para que ninguém esteja sozinho. Temos uma oportunidade magnífica de espalhar as boas novas de que Jesus é o motivo da comemoração. Aqui vão três perspectivas sobre o verdadeiro significado do Natal, que podemos compartilhar com os outros. O Natal é uma celebração de aniversário honrando Jesus. O Filho de Deus apropriou-se da forma humana e habitou entre nós. Jesus veio para o nosso bem. Ele nasceu para morrer em uma cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar perdão e vida eterna. Podemos estimular as pessoas a responder a Jesus com fé, aceitando a sua oferta de salvação. Esta época do ano é mais do que um momento para ser gentil. O Natal se trata de Jesus, a verdadeira razão para a comemoração. Vamos aproveitar mais esta oportunidade para contar aos outros a miraculosa história de Jesus, o Filho de Deus. E oremos para que muitos, como os homens sábios que foram adorar o prometido Salvador, busquem-no e o encontrem neste ano. O estábulo de Belém foi o primeiro passo na jornada do amor de Deus até a cruz.